O Senado deve votar na próxima segunda-feira o projeto de lei que prevê um auxílio mensal a trabalhadores informais por três meses. Essa ajuda financeira por causa do coronavírus foi votada ontem pelos deputados. E é sobre esse assunto que a gente volta a falar com a Mariana Jungmann ao vivo, né Mariana? Qual foi o valor aprovado na Câmara, Mari? São 600 reais, viu, Catiúcia, que podem ser recebidos por até dois membros de cada família, ou seja, 1.200 reais por família. As mães que forem sozinhas também vão poder receber duas cotas até 1.200 reais, então. Mas existem alguns requisitos para isso. A renda familiar tem que ser de até três salários mínimos. E a pessoa não pode estar recebendo outro tipo de ajuda oficial, como, por exemplo, benefícios previdenciários ou seguro-desemprego. Exceto o Bolsa Família. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, eles vão poder escolher qual dos dois benefícios é mais vantajoso para eles. Além disso, a pessoa que for receber esse auxílio vai ter que comprovar que, de alguma forma, trabalhava informalmente ou como autônomo. Isso pode ser feito por meio do cadastro de microempreendedor individual ou por estar no cadastro único como trabalhador informal ou ainda fazendo contribuições, mostrando que fazia contribuições para o INSS como trabalhador autônomo. Além desse auxílio que vai ser pago diretamente aos trabalhadores informais e autônomos, o governo anunciou hoje também um pacote de auxílio às empresas para tentar salvar os empregos e garantir o pagamento de salários para os funcionários das micro, pequenas e médias empresas. Vamos acompanhar sobre isso na reportagem. Novo fôlego para pequenas e médias empresas. Medida anunciada pelo governo faz parte do arsenal de ações para enfrentar a pandemia do coronavírus na saúde e na economia. De modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. A linha vai financiar por 60 dias os salários de trabalhadores que ganham até R$ 2.090 por mês. Mais de 12 milhões de pessoas devem ser atendidas. Quase um milhão e meio de empresas poderão pegar os financiamentos. Elas faturam entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano. R$ 40 bilhões vão ser oferecidos com juros de 3,75% ao ano. Para esta dona de uma loja de materiais de construção, a medida é uma alternativa para evitar demissões. Caso o comércio continue fechado, infelizmente, seremos obrigados a suspender alguns contratos de trabalho. O dinheiro financiará a folha de pagamento e vai direto para a conta bancária do funcionário. A empresa que aderir não poderá demitir num prazo de até 60 dias. O dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida. Porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário. E aí